Tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vídeo pra quem não me conhece. Me chamo Hayley, tenho 23 anos, sou casada em mãe de um príncipe, o Lorenzo. E, gente, por não ficar de cansada que eu tô fazendo a introdução depois de todo o dia. Então, velho, de noite já tô cansada com o sol. Mas eu tinha esquecido de fazer a introdução, então eu vou trazer pra vocês. Bora lá pra mais um vídeo. O que é? Tá bem, mamãe. O que é isso? Pega! Não, pra mim, o que é? Dá um abraço, Lorenzo. Que chique que parece que é. Dá um beijo. O que é? Vim no cut. Vim no chugut. Dá um beijo. Dá um beijo nele. O que é que tem? O que é que tem? Tem um abraço. Lorenzo, 12 meses teriam ter falado. Ah, você é como nosso pai. Você aceita? Fala, você aceita? Fala lá, ó. Aceita? Fala sim. Fala é? É, então fala é. Faz jovem. Faz jovem. Você gostou? Vai mostrar o cutilhé lá. Tem que ir aqui dentro. Vai mostrar o cutilhé lá. O vovô. Ah, também eu sou. Deixa eu dar uma abraço. Que é o Lorenzo. Lorenzo, tá? Deixa eu dar uma abraço. Peraí. Vou mostrar o cutilhé. Ai, gente, eu tô tão ansiosa. É, cadê a sua boca? Não, não é, Márcia. Abre a boca. Ai, querido. Quem que te deu? Ah, olha aqui, mamãe. Quem deu? O gatinho aí, tudo bem. Ai, o que que é? Toda bem, graça. É. Quem que é esse, filho? Deixa eu ver. Dá na mão do neném. Cuidado pra voar, hein? É o pintinho. Ai, ele vai voar, Lorenzo. Não? Como que ele chama? Titi. Titi. Como que ele bate as asinhas? A mão. A mão. A mão? É a mão dele, é mesmo? A mão. Vovô, põe ele embaixo, ele tá falando. Ele é a mão. Não é passarinho, não, pai. Ele não monta em fora, né? Ele não fica quietinho. É a mão. A mãozinha dele. É mesmo, é a mãozinha dele. E esse aqui, o que que é esse aqui? O pé. O pé. É a cabeça. É o cabelo. Ai, que goitoso. Vovó. Vovó. Mãe. Oi, amor. Pintinho, prendinho. Que gracinha. Que gracinha. Como que o Pintinho faz? Pintinho. Pintinho. Trouxe pro neném? O que que é isso aí? Pão. E aquilo lá, ó. Falta o cantinho, parece? Amém. Abre, P. Procura aí as coisas. Olha o talo da couve ali. Mamãe. Pra quem que é pra mim? Obrigada. O neném. Ah, é do neném? Demais. É do Lorenzo, né? O pãozinho tá quentinho, hein? Gostinho. Pão, mãe. Que delícia. É bom? Bom. Pão, mãe. O que que é isso? Bala. Bala. Mãe. Que delícia. Bola. Bola. Neném. Pro neném. Papai. Papai comprou? O que é, mãe? Deixa a mamãe te ajudar a abrir. Eu acho que tem uma coisa aqui, ó. Esse. O que que é isso? Bala. Bala. Vê se tem mais aqui. É. Mamãe. O que que é isso? O que que é isso? É meu? Neném. Quem comprou pra você? Papai. O papai. Que lindo o seu carro. A gente fogou as plantinhas, aí a gente agou um dia, se um dia não. E olha aí que elas caíram. Eu não sei se eu mostrei aqui, eu acho que foi eu mostrei no Instagram. As orquídeas caíram, né? E... Só sobrou essa daqui, ó. Elas vão crescer de novo, né? Mas eu acho que se eu não me engano demora três meses pra... Pra brotar de novo. Aí ficou só essa, ó. Debaixo essa e essa aqui tá sem. Tá só o pauzinho, o caio. E agora eu vou agora, eu coloco água nessas garrafas de refrigerante. E aquele pano ali embaixo pra não enxertar, né? Porque sempre cai, ó. Ó, quer ver? Vai cair, ó. Por mais que eu ponho certinho, mas tem furinho embaixo, né? Aí... Mamãe tá aí! Gente, eu higienizei já o alface. Eu acho que não mostrei que verdura ele trouxe, né? Aí como que eu faço pra armazenar, pra... Durar mais tempo, eu deixo ele na água e põe na geladeira. Ele dura mais. Aí eu higienizei também a couve e a cebolinha e a salsinha. A couve eu já fiz até no almoço um pouco. E aí agora já tá lavadinho. Eu vou pôr no saquinho a couve e vou picar a salsinha e a cebolinha. E pôr separados também no saquinho pra congelar. E olha o inhame que eu trouxe lá pra casa dos meus pais. Olha o tamanho. Isso aqui tem que deixar uns três dias no sol pra ele secar, pra depois fazer, pra não ter perigo. Isso aí pinica na boca, sabe? Só que não tá tendo sol, ó. Inclusive, tá chovendo. Tá vendo, ó? O muro, tá chovendo. Gente, hoje eu vou fazer um macarrão. Aí eu tô ficando aqui a cebola, já cozinha o macarrão ali, um espaguete. Mas eu não tenho carne moída, normalmente eu gosto de fazer a bolanhinha, né? Aí eu vou fazer com o linguiça. O solete é escorregado, vocês não conseguem muito. Aí eu tô ficando com a cebola. Eu tô com a mesma roupa daquele vídeo que eu tô respondendo perguntas, mas eu já lavei a roupa. Tirei do varal o óleo. E aí eu tava passando roupa. E aí essa que tava mais fácil lá na... Loura, eu dou pra cá o quarto. E essa que tava mais fácil lá na... Lá na sala onde eu tava passando roupa, eu peguei. Aí eu vou fazer o óleo, então já tá cozido, ó. E o espaguete. Aí eu vou colocar linguiça, milho, azeitona, já piquei a cebola. E cheiro verde. Eu vou colocar o churro verde também pra guardar. Vou colocar o azeite. E aí, se a gente tiver pronto, eu mostro pra vocês. Neném. Ó, gente, eu piquei a salsinha, tô frijando o saquinho. E a salsinha já tinha colocado no freezer. Acabei de ficar a cebolinha, ó. E eu vou pôr no freezer agora. Conforme eu vou precisando, eu vou tirando... Eu só pego congelada mesmo. Gente, eu esqueci de mostrar o macarrão na hora do almoço, mas ó. Agora eu tô esquentando. Vou tentar pôr o flash, peraí. Ó como ficou. Mas ficou tão gostoso. Tá esquentando agora na janta. Fiz um bolo de coco, gente. Com leite de coco. E eu ia fazer um beijinho, mas o Ayrton pediu pra mim fazer um brigadeiro. Aí eu vou pôr o brigadeiro agora por cima. Ai, 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 peraí. Como a mão só não funciona muito bem, não, gente. Peraí. Peraí. E vou colocar granulado por cima. Peraí. Vamos pôr granulado? Olha que legal, filho. Vamos pôr a mãozinha, filho. Tá quente. Depois a mamãe põe um pouquinho no potinho pra você... O bolo. Tá bom? Bolo? É. Quem fez esse bolo? Neném. Neném ajudou a mamãe? Ou a mãe que ajudou o neném? O neném fez o bolo com a mamãe, né? Pronto. Uau. Espera aí, deixa eu olhar um pouco aqui nessa curadinha que você não alcança. Uau, filho. Que bolão. Bom, né? Mal. Não, não foi a mão não que tá quente? Desce daí agora. Olha, a palma vai ficar um bolo. Oh, uau. Tiki. 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 Oi. Oh, uau. Uau, olha essa massa, gente Ficou perfeita Fofinha, uma massa com leite de coco Eu ia fazer um beijinho, como eu falei Mas o Elton preferiu uma brigadeira E aí eu fiz, Lorenzo quer um pedaço agora Olha isso Olha aqui Tá vendo como tá fofinha? Perfeito Se vocês quiserem receita, comenta aqui Que eu posso trazer pra vocês Gente, acabei de tomar, vai por isso que eu tô com essa toalha Na cabeça Mas eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar mais um vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Pra você não perder nada, tá bom? Grande beijinho, tchau, fiquem todos com Deus Hold me close till I get up Time is barely on our side Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau